Diego Costa está fora do galo e não tem multa recisória para nenhum clube, nem do exterior, nem do Brasil. Essa é a informação que eu apurei entre o outro vídeo e esse, né? Havia essa dúvida ainda, Sócrates Daré. O Diego Costa está fora do Atlético Mineiro, isso aí é irreversível, tá? Tá? Repito as informações que eu passei no outro vídeo. Se vocês quiserem, é só entrar no vídeo anterior aqui, que eu fiz. No plantão do podcast Mão. Aliás, quem não estiver inscrito no canal, se inscreve, que a gente sempre, quando sai uma notícia, faz o plantão. Mesmo fora do horário, a gente faz o plantão aqui do podcast Mão. Conversei com diversos amigos de Minas, colegas, jornalistas, que sabem tudo do Atlético Mineiro. Conversei com o Vinícius Nicoletti, que foi quem deu primeiro a informação, grande Vinícius Nicoletti. Conversei com o Cláudio Rezende, da Rádio Tatiá. Conversei com o Everton Guimarães, da Band, diversos outros colegas. Com o André Hernandes, sobre isso, né? E as informações que eu tenho são, a rescisão já está acertada, tá? Isso aí é ponto pacífico. Vai ser anunciada nos próximos dias. Isso se não for antecipada, se não for antecipado o anúncio, né? Por causa da repercussão. Mas a previsão é que seja anunciada até segunda-feira. Sem cláusula alguma. Porque a primeira informação, e eu até coloco essa dúvida no vídeo anterior, é se havia uma cláusula para o futebol do Brasil. Ele estaria livre para a Europa, mas para o futebol do Brasil teria que pagar a multa. E a informação é essa, não tem multa. Não tem multa para nenhum clube. Nem para o Real Madrid, nem para o Corinthians. Nem para o Barcelona, nem para o Atlético Mineiro. Não, Atlético Mineiro não vai. Nem para o Palmeiras. Nem para o Manchester, nem para o Flamengo. Não tem multa. Essa é a informação que eu apurei. Não tem multa para o Brasil. Não tem multa para o Brasil. Obrigado.